Não quero de forma alguma atrapalhar os trabalhos dessa Corte. Processos penais, execuções penais têm precedência sobre qualquer outro assunto. Há um agravo de José Genuíno Neto, que está concluso a vossa excelência, e não está pautado, e por isso mesmo eu venho a... Vossa excelência vai pautar? Para dizer, eu não venho pautar, venho rogar a vossa excelência que coloque em pauta, porque há parecer do Procurador-Geral da República favorável à prisão domiciliar deste réu, deste sentenciado. E vossa excelência, ministro Joaquim Barbosa, deve honrar esta casa e trazer aos seus pares o exame da matéria. Vossa excelência mandou que ele voltasse ao regime semiaberto. Nós pedimos à defesa que ele viesse ao regime... Eu agradeço a vossa excelência. O Procurador-Geral da República, aqui, doutor, já não pode cortar a palavra. Eu vou continuar falando. Eu vou pedir a segurança para tirar esse senhor daqui. Se tiver segurança... Tire a segurança para... Eu pegarei vossa excelência também. Vai pegar. Por abuso de autoridade. Quem está abusando de autoridade é vossa excelência. A República não pertence à vossa excelência e nem à sua greia. Saiba disso.